Olá, meu nome é Alexandre e me acompanha aqui a bordo desta Versys 650 Estamos em Pernambuco Cidade de... aqui é Jaboadão Jaboadão dos Guararapes, sentido São Lourenço da Mata A BR-408 Nessa época do ano tem muita queimada Acho que o pessoal para limpar o mato queima em vez de limpar Acaba se transformando em um incêndio Isso aqui na frente, você está vendo, é Mata Atlântica Preservada E aqui é lixo Possivelmente vem dali, daquele... Do Alphaville ali, conjunto residencial De alto padrão, viu? Não sei que padrão é esse Bom, mas não posso afirmar que aquele lixo vem dali não Porque... O pessoal pode vir de carro de outro lugar e deixar ali, né? Mas é meio estranho, né? Então se você é do Alphaville Procure ver isso aí direitinho Vamos fazer o negócio direito E se não são vocês que estão jogando lixo ali Procure saber e responsabilizar Pra acabar com isso aí, hein? É horrível Olha, aqui tem um restaurante E o estacionamento dele Que não dá pra ver daqui Deixa eu ficar em pé Acho que dá Ali, ó Fizeram a coberta com um painel solar Vê que ideia Show de bola Além de fazer sombra pros carros dos clientes Ele ainda aproveita essa energia solar Pra alimentar ar-condicionado Iluminação Os aquecedores das comidas, né? Que eu não sei como é o nome A Arena Pernambuco Naquele lado lá Tem uma usina Tem uma usina solar Também E a energia dela É injetada na rede O que não usa aqui É injetada na rede Na rede pública E é revertida em descontos Em descontos Na conta da Arena Da Arena De Pernambuco Tem um despacho Tem um despacho ali Na rotatória A vida de quem faz esse negócio aí Só é complicada E só vai se complicar mais ainda O povo doido O povo doido Se você reclama muito da vida Experimente passar 24 horas sem reclamar Você vai ver Como a sua vida muda Pra melhor Isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade A fortuna É baseada nesse rio Viu Desde sua nascente Até A Foz Vamos lá. Aí o lugar aqui era tão bonito, aí inventaram de fazer uma invasão aqui. E aquilo ali é o viaduto inacabado. Desde 2014. Estamos no final de 2018. Falta terminar. Valeu galera, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. E amanhã até mais. Valeu. Muito obrigado. E amanhã até mais.